Esqueça o mundo lá fora e adore agora, igreja Venho me derramar Adore ao Senhor Aqui neste lugar Pra te dizer o quanto eu Derrama o coração na presença de Deus Digno de louvor Autor de maravilhas Incomparável é o teu amor por mim Eu quero ser tocado Eu quero ser renovado Eu quero ser formado Pelo teu Espírito Eu quero ser formado Eu quero ser renovado Eu quero ser formado Pelo teu Espírito Solte a voz, igreja Abre o coração Deixa o Senhor tocar na sua vida hoje Mudar a sua história Ele está presente Toca no teu povo E o meu coração Envolve os teus filhos Envolve os teus filhos renovado eu quero ser contado pelo teu Espírito eu quero ser contado eu quero ser renovado eu quero ser contado pelo teu Espírito Santo Tu és Santo Majestoso Forte e poderoso Escrevendo Grande em poder Toda a terra Que está cheia da tua glória Santo Tu és Santo Majestoso Forte e poderoso Escrevendo Grande em poder Toda a terra Que está cheia da tua glória Glória Te adoramos Adore a Deus Adore a Deus e o ministro Deus é você que precisa de um grande milagre de um milagre urgente Adore ao Senhor Adore a presença de Deus Desejo Sempre Diga que o Senhor é maravilhoso E o meu coração Diga que o Senhor é grande e poderoso Ser contado com outras mãos E ser quebrado Te adoramos Quero me entregar De corpo e alma Pra Ti Busque o Senhor Eu quero ser Tornado Busque a Deus Eu quero ser Renovado Eu quero ser Tornado Pelo Seu Espírito Eu quero ser Tornado Eu quero ser Renovado Eu quero ser Tornado Pelo Espírito Santo Tu és Santo Magistoso Forte e Poderoso És Ternendo Grande Poder Toda Terra Estrancheada Tua Glória Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu és Móximo Herói Estrancheada Tua glória Santo Tu és santo Nós te esforço Sorte e poderoso És tempo Grande, grande poder Toda a terra Está cheia da tua glória Deus maravilhoso Como é maravilhoso o nosso Deus Como é bom o nosso Senhor O Deus dos milagres É longânimo É misericordioso O Deus dos milagres O Deus dos milagres O Ele ج pagava O Deus milagres